Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Leste Deu e estamos aqui novamente com uma invasãozinha dupla muito da hora porque essas duas barras é muito top, mentira, não sei, eu não sei, mas vamos jogar energia positiva porque vai parecer coisa boa, vai parecer coisa boa, assim como o seu like, se você deixar o like aí a energia positiva já está com a gente aí, então vamos aqui, vamos que vamos já de cara com o espinho quer ver eu tomar porrada do espinho? Estou andando reto, mas do nada um imã me puxa e eu caio no espinho é desse jeito, é desse jeito, achei que a base era gigante, já que tinha pulado de lá, mas não é um circuito, umas bauxita, alumínio, tem um pedacinho aqui, não vai ter nada nesse quadrado mas vamos aqui, é parede level 2, então vamos quebrar, vamos quebrar, vai que tem, vai que tem um espaço vazio e realmente tem um espaço vazio, então galerinha, vamos pela porta, essas portas aqui elas me costumam me levar para nada essas que tem esse tapete de entrada, pelo menos abriu tudo, eu jurava quando eu vi a espiga ali em cima já de cara com a base, achei que era uma base grandona, mas não é, mas não é, mas não é, base aí com 5 baú um só, já achamos 3 itens aqui ó, começou ruim não, começou ruim não, ai ó, o que aconteceu, tem armadilha ali? ai tem armadilha ali porque do nada o barulho subiu galera, eles colocaram armadilha na onde que os zumbis é ó, uma coisa, um modo top de você proteger a base, é realmente colocar armadilha na onde que os zumbis nascem né se você pegar exatamente onde que os zumbis nascem e coloca uma armadilha, cara, eu juro que subiu o barulho deve ter uma armadilha por aqui, se tem eu não sei na onde hein, caraca, que coisa doida, que coisa doida uai ó, não sei na onde que tem não, aqui ó, é aqui ó, na onde que o zumbi passou né, apesar que aqui só nasce sempre um zumbi, acho que na terceira ordem nem nasce né, o lado de lá vai nascer um zumbi na primeira e a segunda e terceira nasce dois e pro lado de cá nasce mais né, então se subir o ponto certo do lado de cá coloca essa armadilha na nossa base, quem invadir, o zumbi vai passar por lá galera, é isso, é um bom lugar pra se colocar viu mas toma aí ó, toma aí, vamos, vamos, vamos que vamos pilha, uma pilha, uma pilha, uma pilha, uma pilha só, também tem uma pilha ó, vamos sentar ali e comer um trem ó esse dono dessa base deixa os pratos justamente igual o meu personagem na minha base deixa né que coisa rapaz, que coisa ó, mais pilha, bilhete, tinta aí ó, apesar que se tiver outra coisa boa essa tinta vai ficar mas se não tiver a gente vai levar essa tinta aí, toma aí ó, que mais ó, você, você, você essa bauxita aí eu também vou pegar, ó o zumbi já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui rapaziada tá louco ó, vamos encher a nossa vidora, cadê a porrada que vocês vão levar, hehehe, tá no meu facão ó, detona aí ó, você também já era, vai lá Scarlet, aí, vamos quebrar o de cá e vamos ver, tá, um capacete novinho, né, madeira, uns trem ali que eu vou pegar cara, cinco gasolinas ali, então vamos tacar na nossa moto aqui ó, e vamos embora, vamos embora que o cara ali galera, que colocou a magia num lugar muito doido rapaz e os zumbis tão passando, então vamos encher aqui esses galãozinho, vamos pingar essa gasolina volta minhas garrafas, vamos colocar você, você, esse bilhete vai também, e esse aqui, alumínio esse é alumínio, uma machadinha vem pra cá, né, e vamos lá encher nossa mochila, vamos encher nossa mochila pegar os melhores itens aí ó, eu espero que quando atualizar a gente dá mais forte nas invasões agora é aquela atualização que traz muita base boa pra gente aí, ó, pega isso aí, aqui eu não quero mais nada aqui ó, as machadinhas ficam, me dá vocês, aqui eu não quero mais nada, aqui eu não quero nada e acho que é isso hein, ó, tô taravando ali na mesa rapaz aqui eu não quero nada, e aqui, toma essa água aí ó ah rapaz, na verdade eu vou juntar com essa garrafa vazia ali ó, faz um xixizão já leva as garrafas vazias ó, muita água, agora ela vai ficar hidratada galera, olha esse carro de centro também, achando que, eu tô brincando de centro, tá hein vamos aqui ó, coloca ali nas garrafas vazias, beleza da beleza da beleza então vamos lá guardar esses itens aqui, e já tô voltando com a invasão de vingança galerinha, estamos aqui na invasão de vingança, vamos ver o que que vai ter madeira galera ó, se precisar de madeira, já tem ali ó, opa, eu falei que esses trem tem um imã galera, tem um imã, então aqui ó, e rapaz, aqui lá do lado é a parede level 3 e ali é level 2, então a gente vai explodir aqui ó, já vamos explodir este ledo este ledo de ledo, e aqui tem o que que não tem tá, vamos começar por aqui ó, começa por aqui ó, vamos ver se vem coisa boa ó, vai explodir, explodir, beleza, tem uns baús ali, então do lado de cá não deve ter nem, rapaz, achei que eu podia passar aqui, então do outro lado ali ó galera, não deve ter nada né, vamos quebrar aqui ó, só pra gente, deixa pra gente ver, se tiver baú dos dois lados, eu quebro um pouquinho aqui, um pouquinho lá, apesar que o outro lá é a parede level 3 né, aí ó, tem um baú aqui ó, vou quebrar esse baú, ó, já zumbi já tá ali ó, zumbi já tão ali, zumbi já tão aqui ó, vamos detonar esses bichinhos, zumbi já que aqui é baú ali ó, acho que eu nem vou abrir tá, deve ter nada de bom ali ó, vamos abrir, vamos abrir, tá ali solitário ali ó, vai que tem, vai que aqui tem coisa melhor, vai que é uma pegadinha, é, não é, não é, não tem coisa melhor, não é, mas tá de boa, agora ali em cima ali eu não vou quebrar não, aqui já tem uns baúzinhos aqui ó, a não ser que sobra barulho hein, aí eu quebro lá, tem um cômodo aqui que não foi e parece, aqui ó, pela pontinha ali ó, dá pra ver que a parede é normal ó, não é level 3, então vamos quebrar aqui, o que que vamos ter, mais dois baús, ah, vou começar com esses baús aqui que tá mais protegidos né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, taram, já tem arma, já tem zumbi, acabei de detonar os céssicos, já tô aqui de volta, achamos arma, arma achamos ali ó, já tá valendo, tá valendo, vem pra cá Scarlet, cadê a Scarlet que eu não tô vendo ela, ela tava, ela tava, ela tava entre os zumbis véi, tá doido, olha ó, as arminhas aí, vai ter mais arma aqui ó, aqui eu tô sentindo que vai ter mais arma, ó, não teve, não teve, o meu sentido falhou, 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 então vamos quebrar os outros aqui ó, detorna esses trem, ó, uma cenoura, cola essa cenoura aqui ó, já vai juntar com essa de cá, uma aqui ó, uma aqui que a gente tem mais galera, quatro baús aí pra quebrar hein, fita azul, ok, daqui a pouco tá vindo ordem, essas ordem é a velocidade pra aparecer, que tá é louco, ó, pilha, gasolina, rapaz, seis galãozinhos de gasolina, cara Scarlet, agora você vai se esconder aí no meio dos balões, no meio dos zumbis, de novo, pô, eu jurava, eu tava vendo a Scarlet, eu vendo que ela tava mordendo os zumbis, mas não, 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 não via ela, ó, ó, tem outro aí ó, igual esses zumbis aqui ó, fica um escondendo o outro, você acha que morreu ou tem outro atrás dentro dele, atrás dentro dele, né, taloqueiro, então vamos aí ó, filtro, né, tem essas blus aqui que deve ir, essa bauxita que deve ir também, esse aqui também é legal pra reciclar, ó, só esvaziar minha mochila aqui ó, e vamos quebrar o de cá, o que que temos aqui, o que que temos bacão aí não, vamos lá, galerinha, acho que pelo menos meus trenzinhos, né, meus trenzinhos aqui, pelo menos, vamos tacar aqui ó, essa gasolina aí ó, enche aí, eu tive que, ainda bem que eu esvazei um pouco a gasolina da moto aí ó, pra caber, né, fica assim, fica assim ó, ok, 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 igual eu passo lá pegando tudo, minha roupa ali tá no vermelho, mas é, dá pra fazer outra com ela, então ela vai comigo, né, então aqui ó, aqui eu não quero nada, né, aqui, vou pegar esses itenzinhos aqui, né, aqui eu vou pegar essas tintas aí ó, sai facão, e acho que é isso galera, é isso, né, deixa eu ver se ainda tem barulho pra me quebrar o outro lado lá, vamos ver se tem barulho pra quebrar, porque tem uma parede aqui, não sei se ela vai ter itens, não sei se ela vai ter baú, e o bigão, na verdade o bigão já vai vir, né, o bigão já vai vir, ó, não tem baú, já desencargo de consciência, ó, mas o bigão tá o quê, tá chegando, vai me fechar aqui ó, vai me fechar aí, véi, vai me fechar aí, que sacanagem, véi, deixa eu encher aqui minha vida, que tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, mas não, me pegou de novo, galerinha, festa aí, foi nossa invasãozinha dupla de hoje, muito obrigado, eu sou o Balto, eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos, o Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição galera, pra você baixar Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela, e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convide na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo, e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.